Diante de tempos tão importantes, quando as forças do mal, Satanás, seus anjos, seus poderes políticos e religiosos, todas as forças do mal se aprontam para desferir uma cruel perseguição aos filhos de Deus, qual deve ser o nosso posicionamento? Qual deve ser o posicionamento dos seguidores do Senhor Jesus Cristo? Qual deve ser a mensagem de advertência? Existe uma mensagem de advertência? Se existe uma mensagem de advertência, qual é? Qual é essa mensagem? Qual a missão? Qual é a pregação desse povo remanescente? Apocalipse capítulo 14, dos versos 7 a 12, apresenta esta mensagem. Essa mensagem lá no livro de Apocalipse é a mensagem dos três anjos. É a mensagem presente, isso quer dizer, é a verdade presente, é o que deve ser pregado nos dias de hoje, para os dias de hoje, para os dias que antecedem essa total perseguição ao povo de Deus. Vamos ver então, analisar essas mensagens, as mensagens dos três anjos, que entendemos ser a mensagem que a igreja adventista do sétimo dia deve dar ao mundo. A primeira voz, ou seja, o primeiro anjo. Verso 6 de Apocalipse 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Bem, veja lá, é um evangelho eterno. O evangelho que o Senhor Deus preparou antes da fundação do mundo. O Senhor preparou antes da queda. O evangelho eterno, um evangelho de salvação. O plano de salvação de Deus para resgate, para salvação dos seres humanos. Esse evangelho é para ser pregado ao mundo todo. Veja, a pregação deve ser mundial, ela não deve ser localizada para um determinado país, para uma determinada região, mas ela deve ser para o mundo todo. E esse anjo, esse anjo voando, significa que essa mensagem seria pregada realmente dessa maneira a todo o mundo, voando pelo meio do céu. Bem, irmãos, qual é a mensagem? A primeira voz diz, então, no verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o bar e a fonte das águas. O primeiro verso que aparece aí, irmãos, é temer, temei a Deus, lealdade a Deus. Lembra, temos salientado a nossa questão com relação a Deus, o nosso modo de nos relacionarmos com Deus, de mostrarmos a nossa relação com Deus, é a lealdade, a lealdade a Deus. Adoração ao Criador. Adorar a quem? Adorar aquele que criou todas as coisas. Não adorar alguém que inventou alguma doutrina, ou alguém que estabeleceu algum princípio filosófico, mas adorar a Deus, o Criador. Mas por que é que devemos adorar a Deus? Porque é chegada a hora do seu juízo. Vigimos, o Senhor Deus nunca escondeu de ninguém que ele vai julgar, que ele vai julgar o povo, que ele vai julgar os seus filhos, que ele vai julgar todos os habitantes da terra. E aqui na primeira mensagem angélica, na mensagem para os nossos dias, para a mensagem presente, diz assim, é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora em que ele vai julgar. Isso quer dizer, o juízo está muito próximo. Nós estudamos neste trimestre, já estudamos nessas lições, que o julgamento está acontecendo lá, no céu, no santuário celestial, o juízo investigativo daqueles que um dia aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Mas sabemos também, irmãos, que o julgamento chega para aqueles que morrem. Porque quando você morre, não há mais o que fazer. Como estudamos, fechou-se a porta da graça. Não há a porta da graça escatológica para todos aqueles que ainda estiverem vivos, mas a porta da graça para cada um de nós quando descansamos o sono da morte. Mas vamos ver a segunda voz, o segundo anjo, que deve ser pregado. Seguiu-se outro anjo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Beis irmãos, Babilônia sempre significou um sistema religioso caído, um sistema religioso que faz contrafação ao sistema religioso do Senhor Deus. Essa Babilônia, deste texto de Apocalipse, é aquela que rejeitou a mensagem do primeiro anjo em favor de um falso sistema de adoração. Não, não quero adorar o Criador, nem acredito que ele seja o Criador, mas vou agora me associar a Satanás. Não que seja declaradamente, não vou me associar ao diabo, mas de uma maneira tranquila, vou fazer o que ele manda fazer, não vou fazer o que o Senhor Deus manda fazer. Qual é esse o vinho da fúria da prostituição de Babilônia? São as falsas doutrinas. É a prostituição espiritual. As doutrinas de homens e não as doutrinas bíblicas. E agora a terceira voz apresenta os resultados de adorar Babilônia. Vamos ver. Seguiu-se esses outro anjo, o terceiro, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta em sua imagem e receber na mão a marca na fronte ou sobre a mão. Bem, o que significa isso, irmãos? Receber a marca de Babilônia na fronte ou receber a marca de Babilônia desse sistema religioso, político-religioso, econômico, apóstata, o que significa receber a marca na fronte? Significa concordar intelectualmente com esse sistema, trabalhar para esse sistema, trabalhar para estabelecer esse sistema, defender esse sistema. Isso significa ter um comprometimento intelectual com esse sistema. E o que significa a marca na mão? A marca na mão significa simplesmente concordar com esse sistema. Eu não estou articulando o sistema nenhum, não estou estabelecendo o sistema nenhum, mas eu concordo com o que é proposto. A minha vida vai viver de acordo com esse sistema. Eu vou comprar, vender, viajar, passear, estudar, de acordo com esse sistema, esse sistema apóstata, o sistema de Babilônia. E aí eu tenho, então, a marca na mão. Não porque eu estou estabelecendo esse sistema, mas porque eu estou concordando e vivendo conforme ele. Mas o que vai acontecer com esses que receberem a marca da besta ou a marca desse sistema na fronte ou na mão? Também esse beberá o vinho da córera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Essa é uma descrição do juízo final, do juízo final após o milênio. Quando os ímpios serão destruídos, quando Satanás será destruído juntamente com ele o mal, quando o mal e Satanás vai ser extinto. Esse é o tormento eterno. Extinção é o que Deus vai fazer após o juízo e após todas essas etapas. Apresentar o juízo de Deus, apresentar que o Senhor Deus é o Criador, apresentar que Babilônia é um sistema caído e tomar cuidado, apresentar para que você não seja filiado a esse sistema. O verso 12 mostra as características dos que não se filiaram a esse partido, vamos dizer, a essa filosofia, a essa religião apóstola. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Quais são as características dos santos? Isso quer dizer dos separados, não santos porque têm santidade, irmãos, mas santos porque estão separados dos outros, separados para um uso santo, separados para uma missão santa, uma missão sagrada, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Outras traduções dizem assim, a fé de Jesus, que quer dizer o quê, irmãos, tem uma fé inabalável como a fé do Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a característica dos servos fiéis a Deus ao longo da história e especialmente no final da história, quando os tempos estão terminando, quando está chegando a hora do juízo. Veja aqui um texto da nossa lição para concluirmos. Os comprometidos seguidores de salvação só terão a fé em Jesus, não terão só a fé em Jesus, mas a fé de Jesus, que é uma fé profunda, tão confiante, tão comprometida que todos os demônios do inferno e todas as provações da terra não podem abalá-la. Essa fé torna possível confiar quando não se pode ver, crer quando não se pode raciocinar e esperar quando não se consegue entender. A fé de Jesus é um dom que recebemos pela fé. Isso quer dizer, pela fé você recebe mais fé, você recebe mais qualidade, qualificação na sua fé, que é a fé de Jesus. Vai conduzir-nos na crise que se aproxima. A fé no Senhor Jesus nos vai conduzir para esse tempo que se aproxima. Quando a crise final estourar e enfrentarmos bochote econômico, perseguição, prisão e até morte, a fé de Jesus nos levará pelas últimas horas da terra, até que Jesus volte. O que é que precisamos ter, irmãos? A fé de Jesus. O que é que precisamos fazer? Pregar a mensagem do terceiro anjo, a mensagem dos três anjos, digo. Alertar o mundo. Alertar o mundo do juízo. Alertar o mundo não só do juízo, irmão, mas especialmente alertar o mundo do evangelho eterno, que é o plano eterno de salvação. O Senhor Deus quer salvar. O Senhor não ter prazer na morte do ímpio, pelo que ele quer, é que todos cheguem à salvação, que todos se arrependam. Como diz o texto bíblico, por que é a vez de morrer, Israel? E nós devemos dizer, por que é a vez de morrer nossos concidadãos, nossos amigos, nossos parentes, tem um juízo. O Senhor Deus vai estabelecer um juízo, um juízo final, mas hoje já está acontecendo um juízo daqueles que serão salvos, que serão justificados por Cristo e que vão merecer a salvação. Que Deus esteja nos abençoando, irmãos, para que a gente seja comprometido com essa mensagem. Para que a gente seja comprometido com essa mensagem final. Quem é que vai dar essa mensagem, irmãos? Quem vai dar essa mensagem somos nós. Quem vai dar essa mensagem é a igreja remanescente. Quem pode dar essa mensagem? Aqueles que guardam os mandamentos e que têm a fé de Jesus. A fé em Jesus e a fé do tipo da fé de Jesus. Deus esteja por cada um de nós. Mas especialmente, irmãos, que a gente tenha fidelidade. Que a gente tenha fidelidade a Deus. A questão com Deus, irmãos, é a adoração e fidelidade. Adoramos e somos fiéis a Deus ou não adoramos a Deus e, consequentemente, adoramos ao inimigo de Deus. Deus esteja com cada um de nós.